Gente, hoje eu tenho uma dica feminíssima pra vocês, super quente! Eu tô recebendo um parceiro novo aqui no Feminíssima, que eu vou dizer pra vocês assim, ó Que eu olhei e me apaixonei! Quem é que não gosta de um antiquário? De peças cheias de bossa que dão alma pra casa? Eu sou fã incondicional, vocês sabem disso, quem me conhece sabe disso E eu descobri um espaço aqui em Porto Alegre Incrível, e vocês sabem aonde? Em plena 24 de outubro, número 1600, dentro da galeria, chamado Magnolia Remobília Magnolia Remobília, guardem bem esse nome, porque vocês vão ficar tão apaixonados quanto eu Gente, aqui tem verdadeiras relíquias E isso aqui, ó, tá sempre cheio, porque o espaço é muito especial Tudo isso aqui, ó, são vendas que foram feitas, que estão guardadinhas já, pra serem embaladas e levadas pros clientes E aqui na Magnolia, gente, olhem, eu vou dar só uma voltinha hoje com vocês Porque tem dois andares, mas a parte de cima está sendo ocupada, tem clientes Então eu vou mostrar aqui embaixo, pra vocês já terem uma ideia Aqui a gente encontra, desde abajures, olhem que lindos, muranos, que eu sou apaixonada por muranos Quadros Olha aqui, ó, gente, peças antigas, olha o que é essa câmera aqui, de maravilhosa Não, e o que é essa cristaleira? Com as louças todas vendidas a bolsas Essa aqui é uma peça, assim, que eu fiquei apaixonada Essa bicicleta, toda em madeira e ferro, achei ela incrível Olha aqui, ó, muita prataria Olhem esse ventilador aqui Esse ventilador funciona, vocês acreditam? Carrinhos Esses paneleiros de ferro com madeira, que são incríveis Luminárias, essas luminárias de barco, que são super diferenciadas Olha aqui, olhem que coisa mais linda, gente Tem muita, muita coisa linda, muito quadro Olha esses dois cavalos aqui Eu sou louca por peças assim Eu sei que tem muita gente também que nos assiste, que curte uma boa atividade Olha aqui, ó, é muita coisa, muita coisa mesmo O Rodrigo, que é proprietário, ele também tem uma linha de móvel Esse que não está aqui na loja Mas se você seguir o Insta, vocês já conseguem ver, assim, os produtos que tem à disposição A Magnolia Remobilia, ela fica, como eu disse, em plena 24 de outubro Bem no coração aqui da 24 O número 1.600 Na mesma galeria que está situada a Rigoto Então quando a gente desce a 24 de outubro Passa pela igreja Nossa Senhora Auxiliadora Do outro lado da rua, bem em frente à Banca do Silvio, está a galeria E está esse lugar aqui, que é um charme Está esperando pela sua visita A gente tem verdadeiros achados E peças como essas, eu acho que elas dão personalidade pra casa Elas deixam a nossa casa muito mais aconchegante E eu sou fã número 1 Já fiz até umas comprinhas Esperamos vocês aqui Semana que vem eu mostro mais E eu sou fã número 1 E eu sou fã número 1